Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo o cuca E como nada aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, eu só quero só uma sardinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, eu quero só uma sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só sardinha Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só sacanagem, nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se iludir Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Quer me levar a sério ou quer só uma sardinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério ou só quer só uma sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só sardinha Só sarra, só sarra, só sarradinha Só sarra, só sarra, só sarra, só saradinha Mário Fernandes e o MC Pedrinho E o bate, 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 dá um estroda, roda, roda Tá saindo não? Tá saindo? Tá saindo?